O que é isso? É a energia eólica. Eu quero construir um maior. Um grande pode ligar uma bomba d'água desse jeito. Assim, mesmo que a terra esteja completamente seca, ainda seremos capazes de plantar e termos a colheita. A gente seca, ainda seremos capazes de plantar e termos a colheita.